Pessoal, vamos aqui. Uma das aves que a gente vê falar pouco, né? Eu duvido. Cada criadora que eu tô falando já teve um pintacil, como teve um coleirinha. Pode ser o curioseiro, pode ser o picudeiro, pode ser o tico-tico, o azulão. Todo mundo teve, mas poucas pessoas sabem como cuidar ou como ter essa ave. É uma ave que é o seguinte, a longitividade dela natural é o máximo 25 anos. É a ave que dura menos. Ela é o canário da terra, tá, pessoal? Dificilmente passa dos 25 anos. Um ou outro que passa. Mas geralmente, ao máximo, é 25 anos. Como um canário, eu queria muito. Sai 5, 6 fios de caralhinhada. Eu tenho criado bastante. Esse aqui, criação minha, esse pintacil aqui. Canta canto metálico. Não tá cantando agora porque começou a derrubar a pena. Eu tava cantando. É muito bom. Muito pronto mesmo esse passarinho. Agora, é uma ave que é o seguinte, o pessoal fala, pô, pintacil morre a tua. Morre porque o pessoal deixa ele... O pintacil tem uma dica. Não pode tomar água que ele faz cocô. Se ele fizer sujeira dentro da ave, ele toma, ele morre. Ele se autocontamina. É a ave que tem o protozoalho, a coxiliose em maior dimensão no organismo, é o pintacil. Eles têm naturalmente. É abaixar a resistência um pouco, a doença entra. Eles têm naturalmente. Pode ver que quem não pegava pintacil na natureza, alguns anos atrás, morriam a maioria. Sabe? Porque nós temos somente a sulfatiloxalina pra poder prevenir. Pegava a doença e morria. Não tinha como se salvar. Porque é uma ave que ela tem por natureza. Alimentação. Essa ave não tem que comer alpiste, pessoal. É uma dica. Essa ave tem que comer o seguinte, a mistura de pintacil. Tá aqui, ó, no coxo aqui. Eu mostro pra vocês. Vou dar a dica que vocês podem fazer pra vocês tratar. Não perder pintacil. Pintacil você tem que pegar e comprar. Nirg, causa, semente, veja bem, de erva doce, tá? Pirila, é essencial. Pintacil, você pôr espideira, não morre. O bico do pintacil, vocês estão vendo aqui, o pintacil é um paciente, um bico fininho. Na natureza, quem já viu, quem já pegou, quem já mexeu, fez alguma coisa assim da natureza, olha, observa o pintacil, ele come semente de flor. O que ele come? Chiquita bacana, ela tem uma florzinha, dentro tem uma semente, bem molinha, é aquele que ele come. Sarralha, picão, assa-peixe, tá? Tudo que é semente. Semente, a flor da couve, aquela florzinha amarela, tem uma sementinha, o pintacil adora. Ele se alimenta disso, pessoal. Então, vem com aqueles caras mais cabeçudos. A pintacil tem que comer alpiste. Pintacil come alpiste na muda de pena. Ele entra na muda de bico, o bico dele fica molinho, ele não consegue quebrar o alpiste, é muito duro. Na natureza, pintacil não come alpiste. Picão, olha o picão, abre ele, abre ele, você vê, é uma sementinha preta, é igual ao nirje. Molinha, tem o mesmo conteúdo que o nirje. O nirje é semente de flor, a mostarda é semente de flor, a pirilha é semente de flor, tá? E o próprio, a erva doce é semente de flor, a erva doce é uma flor, tá bom, pessoal? Então, essa é a alimentação. Não mate o pintacil com muda de bico, de fome. Ele abaixa, ele começa a envarir, ele vai aquecer. Na muda, ele morre de fome, tá? É uma árvore que precisa ser tratada, veja bem, bem com água limpa, não pode. Tá vendo? Só o bebedouro. Botou a banheira, tomou banho, tira. Se ele fizer cocô e deixar um dia pro outro o protozoário, vamos dizer assim, a bactéria, o verme, o, vamos dizer assim, o vírus da coxidiosa e se prolifera na água e ele bebeu, ele se autocontamina. Ele vai embora, tá? Vai e morre, infelizmente. É uma árvore carismática, conversa com a gente, canta bonito, muito bonita, uma árvore alegre. Cria fácil, fácil na gaiola. É uma das árvores que cria mais fácil, o baianinho mais ainda. É só você ter a fêmea. Agora, uma coisa é essencial. Você pôr um ninho, tá? A fêmea de vitamina é muito sistemática, então você precisa pôr um pouco de mato. Uma coisa, o godão. Não se põe filetinho de madeira, que nem o coleirinha, que é a palha. É o godão, senão ela não faz o ninho. Ela tem que fazer o ninho pra poder criar. Essa é a dica da criação. É uma árvore que precisa ver de mefugar bem, que tem muito verme. Ela tem o protozoário. Você tem um cuidado bom com ele. Mas se você tiver o cuidado de tratar bem, com essa comida que eu dei a dica aqui, essa alimentação, você vai ter um pinta-silvo pra 20 a 25 anos, com o pé nas costas. Que esse aqui já tá com 5 anos comigo, tá? Eu criei, ele tem 5 anos. Não tá comigo, o voz dele, ele tem o amor também. Esse ano aqui, não criei pinta-silvo, que não deu tempo. Eu tive uns problemas aí, no caso, não deu pra criar. Mas agora, esse ano que vem, eu crio. Tem um monte de criação de pinta-silvo. Eu vou pôr no grupo, vou pôr, no caso, navio animal. Isso daqui, olha, eu tenho os afeccionados ao nosso pássaro. Uma ave, pega canto fácil, metálico. Se você tem o mestre, nós fazíamos torneios. Eu me lembro muito bem, canto roda d'água, canto livre e o canto clássico. Tem o metálico. Tanto que tinha o pinta-silvo que muitos de vocês não escutaram cantar. Que é o metálico, de ida, e tem o metálico que vai e volta. Que é o sanfoninha, que é o mais raro. Temos criadores? Temos, mas não é um número suficiente. Poucos. Então, pessoal, tá aqui, ó. Vamos voltar a fazer nossos campeonatos. Tá? Vamos fazer o nosso torneio de canto, que é a coisa mais linda do mundo. O torneio de pinta-silvo. É uma ave que canta bonito. Tem muitos, quase todos os criadores já tiveram pinta-silvo. Não vou dizer nenhum. Só se for esses mais novos, mas os anteriores, todos criaram pinta-silvo. Todos. Eu só mexo com o curião, mas tive pinta-silvo quando comecei a criar pinta-silvo. Ele e o coleirinha. São as aves mais antigas que nós temos, no caso, como criação. E é uma baba de você criar com ele na gaiola. Tá? É pegar uma fêmea nova, pôr um macho. Há uma vantagem que tem do pinta-silvo pra criar. Ele é um pássaro valente, territorial, viu? Pense que ele é cantando tudo junto, não que ele é valente. Ele tá bem pronto, ele brigou entre eles. Mas ele é fácil. É só pôr numa gaiola, sol, lugar arejado, que ele gosta de lugar arejado. Botar o ninho com algum pinheirinho, alguma coisinha assim. E botar simplesmente uma coisa. Essa alimentação, uma farinhada. E não esquecer do algodão. Ela não faz o ninho com algodão. Na natureza, o ninho de pinta-silvo é tudo revestido com algodão que sai, sabe da onde? Que planta? Nós vamos dizer assim. Tem um... Aquele que é todo cheio de espinho. É a paineira. É isso aí. O dedo me fugiu da mente. A paineira não solta aquele algodãozinho. É aquilo que o pinta-silvo pega pra fazer o ninho. Se você botar, vamos dizer assim, raiz, ela não vai aprontar. Impressionante isso, né? Não é uma dica de nada, mas é isso aí. Outra coisa. A fêmea de pinta-silvo, você for um macho de cara, se você tiver um macho, você vê com 3, 4 fêmeas ou mais. Fácil, fácil. Alimentação é na farinhada e na pirila. É essencial. Tem a pirila preta também, viu pessoal? Tem a branca e tem a preta, tá? É difícil achar, mas tem a preta também. Mas a mistura é essa que eu falei aí, ó. Se você fizer isso aí, você vai ter pinta-silvo pra 20 a 30 anos. Tá bom? 30 anos não vou dizer, mas até os 25. Eu tive um que chegou até quase 30 anos, mas já tava bem ruim mesmo. Foi com 28. Mas já tava muito mal. Mas a vida útil dele pra criação, até os 20 anos ele vai muito bem criando. O pai dele mesmo tem 15 anos. 15 anos. Canta bonito pra caramba. Tá na plena amor do pai desse passagem. Tá comigo há 15 anos. Eu tenho muita abrilhantinha lá em casa. Tem uma dupla de assenhaço que eu vou trazer pra vocês verem aqui. Que são dois. Os outros estão comigo há mais ou menos 20 anos. Tá? Tá lá comigo. Agora que eu arrumei uma fêmea boa, talvez eu vou conseguir criar com eles. Tá ok? Mas tá aí. Esse é o pinta-silvo. Se tiver alguma pergunta, sugestão, é a dica. É uma ave. A gente fala pouco, porque tem poucos criadores. Não, tem bastante. Mas muitas vezes pergunto pra mim no pinta-silvo. Pô, você não fala do pinta-silvo como você alimenta? Outra coisa. Gosta demais de verdura de todo tipo. Giló. Eles precisam comer verdura. Esse pássaro adora. Uma das verduras que eu mais indico pra pássaro é a Catalônia. Abaixo dela é o almeirão. Chicória também é bom. Adora. É uma ave que gosta de tudo que é muito amargo. Eles adoram. Faz bem boa a parede dele. Tem que tratar. Eu dou uma dica sempre pra alguns criadores. Pessoal, isso é no geral. Tem um remédio chamado Coccidex. Que eu represento lá. Eu leio e tenho. Pessoal, é uma dica. Cinco dias, uma vez por mês. Você pega uma quantidade, uma cápsula. Diluí em 100ml. Dá pra dar até quatro passarinhos. Dá cinco dias. Pra não perder, mudar, desenvolver a Coccidiosa. É um preventivo. Hoje nós temos um defeito muito grave. Eu falo pros criadores. Que nós esperamos as aves ficarem doentes pra correr atrás de tratar. Às vezes tá em uma semana já. A doença tá muito adiantada. E já foi. Perdeu o passarinho, entendeu? Não dá mais tempo. Principalmente pinta-sívoz. É uma ave que ela embola, ela morre rápido. Ela é muito fraquinha. É uma ave que tem um sistema de defesa do organismo muito fraquinho. Ela não é muito forte, não. Tá? Outra que ela é muito forte é meio trinca-ferro, viu pessoal? Ela só tem tamanho, tá? É igual pinta-sívoz. Embolou, morre. Então, vamos fazer isso aí. Essa é a dica que eu vou dar pra vocês. Cinco dias, uma vez por mês. Cinco casos. É baratinho. Você dilui aquilo em 100ml, uma cápsula. Você trata de quatro a cinco passarinhos. Cinco dias. Ele também é areia. Isso é essencial. Toda ave. Só uma ave que não come areia e não precisa, que não tem moela, tá? É o sabiá. Espécie. Todos. Todos a linha, todos. Eles não têm. O peão, vamos dizer assim, o assanhaço não tem moela. Eles têm um suco gastro muito forte. Então, nada, nada, para. Você pode pegar uma moeda da com a sabiá comer, que entrou na garganta, sai cocô. Dissolve a moeda, o suco gastro. Se uma sabiá fizer cocô em cima do teu carro, se você não lavar rápido, ele mancha. Ela come, corrói. Então, a sabiá é a única ave que não pega. Ela se alimenta só de verme. Quando ela está tratando piódia, é só minhoca. Ô, diretor. Agora, isso aqui é essencial. É uma ave que tem moela. Ela precisa da areia para fazer a digestão. Porque ela come a semente inteira. E quem faz a titulação, é a moela. É que nem meus dedos. As pedras ficam aqui e ela faz esse trabalho. E aí digere. E entra para o sistema digestivo. É a ave, é essencial. Todas elas, tá ok? Então, estamos aí, meus amigos. Grato que estou guardando vocês a nossa TV, meu irmão.